Vamos lá pessoal, instalações elétricas para engenharias, semana 3, exercício 4, Univesp, que é o Lecter, eu vou tentar ajudar um pouquinho. Então esse exercício, apesar dele não dar um esquema, eu coloquei para vocês, ele vai tratar de um indutor, que é como a gente representa o indutor, isso eu já falei em outro exercício, da mesma lista, aqui é como nós representamos o capacitor, e eu coloquei uma chave, na posição que a chave está aberta, eu não tenho corrente, e o capacitor está carregado, as placas paralelas dele tem carga. Na hora que eu fecho a chave, as cargas que estão no capacitor começam a passar pelo circuito, ele começa a se descarregar, e automaticamente, quase que automaticamente, instantaneamente, o indutor começa a trabalhar. O capacitor descarrega totalmente, o indutor carregado totalmente, aí o que acontece? A corrente inverte de sentido, começa a carregar o capacitor. É assim que funciona. De uma maneira bem simplória, né? A ideia é resolver o exercício. O que é a reatância indutiva? Então, no indutor, você tem uma oposição à corrente alternada, devido à própria indutância do circuito. Ela é sempre medida em ohms. Como que eu calculo isso? Então, a reatância indutiva é 2π vezes a frequência, vezes a indutância do indutor. Reatância capacitiva? Capacitiva, então, a gente vai tratar do capacitor. Quando ele vai ser percorrido pela corrente alternada, que é o caso, ele vai se opor à passagem dessa corrente. O capacitor, são placas paralelas com carga. Isso vai gerar um campo elétrico ali. Essa oposição, a gente chama de reatância capacitiva, também é dada em ohms. Para calcular, foi convencionado, chamar de x, né? A reatância, no caso do capacitor xc, do indutor xl, no capacitor é 1 sobre 2πfc de capacitância. Só isso. Uma nota importante, eu já falei no outro exercício, nesse ela realmente aparece, né? Na vida real, a gente acaba se deparando com mili, com nano, com pico. Então, é interessante a pessoa estar sabendo um pouquinho disso aqui. A questão é a seguinte, tem um indutor de 10mR, por isso que eu já passei a tabela ali atrás, qualquer coisa volta nela um pouquinho. E um capacitor de 50pf. Calcule a reatância dos dois elementos para um circuito em corrente alternada, operando em 50 Hz. Então, eu tenho que olhar e falar, olha, 50 Hz, eu tenho a frequência. Eu tenho a capacitância, eu tenho a impedância. Cuidado, aqui está em milho e aqui está em pico. A maioria dos erros ocorre porque a pessoa não presta atenção nisso aqui. Primeiro, eu vou calcular a reatância do indutor. Como eu já falei, a reatância é 2π vezes a frequência vezes a indutância. Então, é 2π. Eu adotei o π como 3,14. Eles não falam nada, eu adotei. A frequência em Hz, então deu 2 vezes 3,14 vezes 50 Hz, vezes 10 mL. Mili é 10 a menos 3, ou 0,001. Às vezes na prova você não tem a calculadora, ou não tem a aptidão com as potências de 10, você sai por aqui. Se eu fizer toda essa multiplicação aqui, e eu devo fazer, eu chego a 3,14 ohms. Lembrando que a unidade de reatância do indutor, essa aqui é a reatância, que acabamos de calcular, é dada em ohms. Agora eu tenho que calcular a reatância do capacitor. Como eu já comentei, a reatância do capacitor é dada por xc. É 1 sobre 2πf, que multiplica a capacitância. O f é a frequência. Depois os dados aqui, 50 Hz de frequência. O π, mais uma vez, eu escolhi 3,14. E a capacitância é 50 μF. Cuidado, hein? Não pode esquecer. Por isso a tabela lá. Vou substituir. 2π é 3,14. A frequência ele me deu, 50 Hz. Capacitância ele me deu, é 50 μF. Aqui, eu olhei a tabela, digamos que eu não saiba. Ah, o μ é 10⁻⁶. Vamos calcular isso. Eu volto um pouquinho, ó. 2 vezes 3,14 vezes 50 vezes 50. Vou deixar esse aqui um pouquinho para depois. Vai me dar 15.700. Continuo com o micro Farad aqui. Ou com o micro só, perdão. Se eu fizer agora essa conta, eu chego em 63,66. Tá? Tem algumas pessoas que vão chegar com um valor diferente aqui, ó. Por quê? Adotou o π como 3,1415, ou o π como 3,1. Isso vai implicar nessa pequena diferença aqui. Só isso. É assim que se faz. Tá? Pegadinhas. É a pessoa não saber que micro é 10⁻⁶ e milho é 10⁻³. Ou, infelizmente, na hora de uma prova, na ansiedade, se embananar com as contas aí. Mas como é permitido levar a calculadora, eu creio que não vai acontecer. Deixa eu ir uma frase do Farad aí. Peço aí que se inscreva, compartilhe, curta. E eu vou deixar na descrição desse vídeo, os links com os demais exercícios dessa lista. Eu agradeço a todos. Um bom domingo 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 a todos.